A rap de mina chegou forte Violentadas Mal comidas e mal amadas E é isso que todas elas são Elas seguram o mundo nas costas E vocês que são os homão O bom da porra Tratadas como jamais mereceram Da raiz vocês esqueceram Até porque Sem boia não existe né Foram mulheres que te conceberam Eu já esqueci o meu pranto E vou usar o meu canto Pra desmascarar Ou seja, que paga de santo Na roda, na rua Pros amigos no facebook Não se assuste Eu já entendi o teu truque Só vou viver e gritar enquanto eu puder Tentar não me calar Mas minha voz transcende o significado Da palavra mulher E antes que eu me esqueça O lugar de mulher é assim Onde ela quiser Triste e louco ao mar Será qualificada Ela quem recusar Segue receita tal A receita cultural Do marido da latina Cuida, 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 cuida da família Só mesmo rejeitar Bem conhecida receita Quem não tem dores Quem não tem dores Deve mudar E o homem não me define E o homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou o meu próprio lar Ela desatinou Desatou nós Vai viver só Ela Ela desatinou Desatou nós Vai viver só E o homem não me define Eu quero ser A gente não me define Obrigado.